Que ótimo, Adina. Estou muito orgulhoso de você. Afinal de contas, não é qualquer uma que caia no gosto da grande esposa real pra se tornar sua dama. Só espero que esteja à altura. É claro que está. Às vezes eu acho que você não tem noção do quanto é linda, encantadora e esperta. Não é à toa que é minha irmã. Estou convencido. E a sacerdotisa? Acredito que isso não seja um problema, já que se trata de um convite da soberana. Mesmo assim, é preciso avisá-la logo. A rainha disse que cuidaria disso. Então, está tudo resolvido. Parabéns, minha irmã. Chega. Chega por hoje. Olha quem apareceu ontem. Novamente no palácio. Quem? A mãe louca da rainha. Ah, é? E o que ela queria? Falar com a filha. Diz que tinha informações importantes sobre Moisés. E ela foi recebida? Foi. E que informações eram essas? Isso eu não sei. Não consegui ouvir conversa. É uma coisa que não se pode negar. A louca é perseverante. Será que a Unity é louca mesmo? Às vezes acho que a loucura dela é uma tática. Uma coisa não impede a outra. Ela é louca, mas não é burra. E pelo jeito, ela está se dando bem. Vem. Você tem toda a razão. Mas como a rainha descobriu? Eu não sei. Mas nada me tira da cabeça que Unity está por trás disso. Acha mesmo? Será que não fomos vistas por alguém aqui do palácio? E Kenny pode ter falado alguma coisa pra Caroma. Eu não sei, mas não adianta pensar nisso agora. Ancésia já deve estar sabendo. E é melhor falar com ele antes que mande me chamar. A senhora está se arriscando demais. Não tem como fazer diferente, Lila. Moisés é meu filho. De qualquer maneira, eu acho que Nefertari não ficou sabendo que você me acompanhou. E é melhor que fique assim. Ancésia é meu irmão. Ele não tem como me fazer mal. Preciso enviar uma carta sacerdotisa, Renu. Dizendo que Radina ficará no palácio. Fala bem com o Escriba Real, senhora. Acho melhor que Jarria leve pessoalmente. Eu não quero que haja nenhum mal entendido. Precisamos manter boas relações com o templo de Amon, Caroma. Perfeitamente. Seja discreta. Mas digo aos guardas do portão que se minha mãe aparecer novamente, mande me chamar. A senhora vai deixá-la voltar ao palácio? Isso é uma decisão do rei, não minha. Mas e se ele aceitasse? Não sei, Caroma. Já se passou tanto tempo. Eu sempre tive sentimentos confusos em relação à minha mãe. Eu não sei o que pensar, nem o que eu sinto. Não é pra menos. Até porque, apesar de todas as atrocidades que ela cometeu, acho que nunca deixou de amar a senhora. O Neutmir só fez o que achou certo, Uri. Desculpa, pai, mas a princesa só pensou nela mesma. E em Moisés, claro. Não é verdade. Ela levou comida pra família dele e muito mais gente acabou se beneficiando. A ida dela à vila pode piorar mais a situação dos hebreus, meu pai. E o seu neto está lá com eles. Tanto que eu avisei e ninguém me ouviu. O senhor já parou pra pensar que o rei pode expulsar a Leila daqui? A Leila não está proibida de sair do palácio. Ela não é prisioneira aqui dentro. Mas ela não podia ter levado a irmã do nosso soberano até a vila. Ainda mais à noite, sem a proteção dos deuses. Eu tenho certeza que o Neutmir vai poupar a minha nora dessa história toda. Basta ela dizer que ordenou que a levasse até a casa de Joquebed. Já foi o tempo em que o rei dava ouvidos à princesa. E o senhor sabe disso. Eu sabia que essa história ia acabar dando problemas. Mas como é que a rainha ficou sabendo que você e a princesa foram até a vila levar comida? A rainha não falou nada sobre mim. Mas não é difícil de imaginar, não é, Leila? A princesa não sairia sem a sua dama de confiança. Muita ingenuidade é achar que passariam despercebidas. Talvez a Eunice tenha nos delatado. Ela nos viu na vila. Essa mulher não se cansa de infernizar a vida dos outros, né? Parece carne de pescoço de ganso, não larga do osso. Cuidado, minha amiga. As coisas aqui no palácio estão ficando tensas e você sabe. Sempre sobra pra parte mais fraca. Falar nisso, eu espero que não sobe pra mim. Afinal, quem foi que preparou a comida pra vocês levarem? Você deveria ser punida por traição. Mas eu não traí ninguém. Apenas fui ver o meu filho, o seu amigo. Por que não me disse que queria ir até a vila? Não me pediu permissão. Porque eu achei que o soberano não iria concordar. E pelo visto eu fiz bem. Foi ver o seu filho e levou da minha comida para os hebreus. E se acha que fiz mal, peço desculpas. Eu apenas fiz o que meu coração mandou. Pois tome cuidado com o que o seu coração dita. Pode lhe custar caro. Espero que isso não se repita, Renun Timire. A minha amizade com Moisés acabou. Será que acabou mesmo? Ramsés, meu irmão. Eu entendo o quanto deve estar sofrendo com tudo isso. É claro que eu estou sofrendo. Meu irmão se voltou contra mim. Eu lutei por ele. Sempre defendi. Tudo o que eu queria era ter Moisés aqui comigo, ao meu lado. Então por que não faz aquilo que ele está pedindo? É tão simples. Moisés não se virou contra você. Ele te ama. Você é que está sendo irredutível. Eu não posso. Estaria sendo fraco se assim o fizesse. É o equilíbrio da ordem cósmica que está em jogo. Peço permissão para me retirar. O que os traz aqui? Está resolvido. Radina ficará no palácio. Ótimo. Estou muito feliz com o convite da rainha. E eu feliz por você ter aceito. Vim me despedir do soberano e agradecer pela hospitalidade. Mas agora preciso seguir viagem. É uma pena que vá tão cedo. Mas compreendo. E mais uma vez lamento pelo que houve na recepção. Essas coisas acontecem, Ramsés. Apenas fico triste pelo desentendimento entre o rei e Moisés. Eram como irmãos. Mas quem sabe tudo volta ao normal. É. No fundo é o que eu mais desejo. Antes de partir, não quer me acompanhar numa caçada? Estou precisando esparecer. Respirar um ar puro para afastar os aborrecimentos. Vai, meu irmão. Uma caçada? O convite é tentador. Mas me aguardam no tempo de Amon. Preciso prosseguir viagem. Aproveito para agradecer a mensagem que está enviando para a sacerdotisa. Informando sobre minha permanência aqui, senhora. Não precisa agradecer. Na verdade, foi um favor que você fez a mim, Radina. Mas se vocês precisarem de alguma coisa, é só falar.